Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Foi Deixa eu já causar um dano aqui nesses caras Usar minha cura, vem galera Tá vendo, a galera que stunava é por causa do poder da minha coruja Ela já tá dando um ataque muito forte, eu gostei muito dela Principalmente por causa do poder de ataque dela É difícil reparar exatamente o que ela tá fazendo Tem muita coisa na tela acontecendo Principalmente na hora que você está jogando Mas quando você assiste o vídeo deve estar sendo mais fácil de acompanhar Tá, aqui já foi derrubado tudo Deixa eu já quebrar esse negócio aqui Vou derrubar esses caras Faltam 27 segundos Estamos aqui já na reta final Eu acho que eu vou usar aqui o Invoquei aqui o poderzinho dos meus amigos O clã Pra finalizar mais rápido A coruja tá dando stun ali também E é isso, um ataque com sucesso realizado Ganhei aí 136 medalhas Mas acho que eu tenho um bônus Bônus do clã Olha lá 136 mais 1204 Ótimo 5 troféus 34 medalhas E já tá meio que padrão E beleza Então vocês puderam ver aí o ataque Deixa eu tentar aqui a sorte Não consegui Beleza Bom, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje O poder da minha coruja Que se chama Qual o nome da coruja? Arquimedes Beleza O nome do panda é Tami O nome do lobo aqui é Raul Eu vou tentar ao máximo aqui nesse evento trazer o Raul também No momento eu não tô podendo jogar muito nele Que eu tô ajudando o clã ali na guerra E não está fácil Não tá tendo batalhas bem complicadas Eu potei aqui sem querer Mas é isso Então galera Se você gostou desse vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito Eu vejo vocês na próxima Com mais vídeos de Royal Revolt E vídeos de outros jogos também Basta acompanhar aqui no canal Então galera Valeu Até a próxima Fui!